Fala rapaziada beleza no meio aqui e vamos para mais um torneio hoje hoje eu tô de garra mano vamos fazer umas compras muito loucas de garra aí eu usava uma comp de sasuke garanhão eu vou ver se eu trago para vocês dar uma olhada deixa eu mostrar ela para vocês aqui ó eu boto o sasuke garanhão porque ele bufa a mulherada né então já tô com o harem preparado aqui já amei para fazer o plano o plano dela bem roubado então ela bufa bem as moezinhas de água fora que ela dá mais dano em homens o pessoal se confunde bastante com a mei porque ali na passiva dela fala que aumenta o dano causado pelo personagem masculino em 25% mas na verdade não é a tradução tá errada como qualquer coisa né que possa ter sido traduzido pela oásis deve estar tudo errado essas porra e a tradução certa correta é que ela aumenta o dano causado por ela em um personagem masculino então ela aumenta o dano dela em 25% se ela bate no na uma arada entendeu então tá aí a correção para vocês ela aumenta o dano dela em homens em vez de aumentar o dano dos homens do grupo dela e a Sakura né absoluta aí muito foda de derrubar essa mulher eu tenho ela cinco estrelas então vamos fazer um bom uso dela e aqui hoje com essa comp de mulherada aqui do harem do sasuke o sasuke como ele bufa as mulheres então ele é o meu iruca no caso aqui para a mulherada entendeu eu coloco ele ele bufa em 30% até 9 mulheres e cria um escudo baseado em 40% da resistência dele então ele vai dar escudo tanto para mulherada como para o outro clone da garra que vai estar aqui na frente então vai aumentar o dano delas vai aumentar o dano das menininhas então vai dar muito dano a garra tá indo com a passiva de água lá de aumentar o dano dos ninjas da água eu tô usando o tubarão para poder porque ele é o que comba né a esotérica que comba e até eu ia usar o bagulho de casa voa e que retira os status positivo mas ele dá menos combo eu não consegui encaixar ele é muito bem aí eu vou usar o tubarãozão mesmo o ataque comum eu vou usar o de cura porque aí eu consigo trazer mais uma cura para comp a passiva vou usar o flutuação aqui que causa repelimento se não me engano esse combo vai estar dando oito oito combo eu acho é deve ser isso é fortalecimento dos ninjas da água o jutsu clone de água né que é o para poder fazer o clone ali para nos proteger e o passarinho aqui mano passarinho absoluto aí bom então vamos lá registrar no torneio dado já a introdução aí deixa eu mandar um salve rapidão hoje eu vou espalhar um pouco salves né vou mandar um salve para o Grindel do S91 para o Arthur para o Bruno Martins para o Satis Games para o Van Dilson do S23 lá da guild Dream Team salve para o mano lá deixa eu ir registrando os bagulho aqui enquanto a gente manda salve é para o fofo gamer para o pen que sempre tá lá mano comentando meus vídeos brigadão aí pen é o daimão acho que eu escolhi que dele da irmão da guild desertores de Konoha lá do S49 no canal os cara lá falou que acompanha meu canal quer ver todos os vídeos então obrigado aí mano valeu pela força aí vocês estão dando uma força absurda para o canal é quem mais deixa eu botar aqui a não pode levar dois Sasuke né então a gente vai abrir mão do Suzano hoje para poder levar o garanhão hein que moral hein a gente vai levar o garanhão vou levar o genguesu também vai que a gente vai usar ele vai que a a gente morre né mano vou levar o Kizame levar May o Minatinha eu vou tirar vou levar o Minatinha não deixa eu mandar mais um salve aqui para o Jeff para o Shine do S21 o Kakashi114 que sempre está lá mano ele que sempre briga pelo First de todos os meus vídeos então salve para o Kakashi aí que tá sempre lá comentando os meus vídeos obrigado mesmo deixa eu levar o Daruya aqui bolado deixa eu ver se não estou esquecendo ninguém a Sakura tá aqui a Mei tá aqui a garra e o Sasuke garanhão é a conta que eu vou usar tá aqui mano eu vou levar um Shoujuro da opressão né porque vai que a gente precisa usar ele mas eu acho que não não vou precisar usar eles não espero que dê bom hoje se eu registrar os ninjas aqui então é só dá ok e quem mais vamos mandar um salve aqui para o Kenya do Sidrov falou que posta aqui comentou no chat mundo lá na batalha dos sábios mas eu não vi eu não respondi ele então foi mal aí mano aqui que eu fiquei tão impressionado que tinha salve para mim no chat mundo lá que eu nem que eu nem tinha um mano aí eu não acabei acabei pulando alguns lá desculpa mesmo mas se sintam-se salvados qualquer coisa vocês aparecem no comentário aí igual o Sidrov que fez e eu mando o salve de novo mano dá nada não é o Ryuga Tokugo do S44 salve aí o rio do 180 o mouse o mouse ele é não é mouse né ele falou que não é mouse nick dele é mousses br salve para o mano aí brigadão aí e vamos lutando né deixa eu arrumar os bagulho aqui aqui para a gente poder começar a lutar aí a gente já tá tudo certo vou começar a lutar mas hoje eu vou fazer diferente mano deixa eu botar o sasuke por último né para ele poder dar o estudo para mulherada para o harém aqui dele eu vou entrar lá no ts com os caras do ts então você vai ouvir o pessoal falando lá mano aí vai ser da hora hoje hein a gente vai ter a voz feminina do odd vai ter um mugo lá também então eu vou entrar no ts com o pessoal lá vou desmutar aqui aí vocês vão começar a ouvir eles então não estranhe e espero que vocês curtam aí e vamos para o torneio aqui vou desmutar o teste para vocês ouvir o pessoal lá deixa eu desmutar aqui mano se eu pego esse cara na minha frente velho que que você vai pegar na frente aí mano você tá brau eu vou começar o torneio aqui hein eu vou gravar tudo que vocês disserem vai ser gravado e vai ser usado contra vocês agora eu vou começar o torneio aqui mano primeira luta quem será que eu vou pegar tá gravando eu tô eu vou gravar vou botar lá vamos parar de zonear meu vídeo mano vocês estão usando ó peguei um tal de saoka sakai s25 salve com mano aí bolado 47k já vão reclamar que eu bato nos fraquinhos mas eu não bato nos fraquinhos mano é que no torneio é tudo aleatório né não tem como escolher cadê o cara lá para comentar de novo que que você é monstro dos caras de 38k eu sou eu sou monstro dos 38k eu bato em todos os 38k Lomei chamou você de sábios de sábios porque eu tô falando que você chamou o cara lá de sábios tá com treta o cara falou merda o cara tá usando o toby mano saudade do toby hein o toby era muito bom mano deixa eu te mostrar uma comp de lâmina aqui você tá fazendo o torneio ainda ou ódio que terminou já não já terminei porque eu sou muito forte cara você acaba um torneio muito rápido eu tô começando ele agora o mano desistiu aqui isso aí aí sim fica mas eu nem usei esotérica ainda nem chegou o segundo turno meu as vezes as pessoas tem vergonha na cara elas sabem que vão perder elas que também a mais ainda vou mandar salve para ele aí vacilo eu faço isso muitas vezes eu peguei o tal de tanker low salve para o tanker low aí do s34 55k então acho que vai dar bom para para ele hein olha olha eu uso a preta mano a humildade é foda né preta da hora quando o cara é um vídeo demais é eu tô usando aquela de de garra lá que eu tô ligado é massa eu gostava de usar ela mas eu esqueci como eu montava ela eu usava alguma coisa com a lesma mas aí eu vi que nada se encaixava com a lesma aí eu fiz com o Itagaraça lá o passarinho combo 7 que boa combo 7 é sucesso é uma não sabe por um bolsas BRS 47 tava com mano aí bolado do bagulho opressor das meninas E aí e qual que é forte e eu vou chegar fogando a focana mesmo a meia muito forte se é louco e eu vou começar a mente eu acho bem melhor que eu não falo para mim o mundo é bem melhor que eu e jamais jamais o Muga em 480p melhor que eu em 1080 eu tenho a Sony com o bagulho aqui ó eu tenho que ensinar o cara gravar eu queria não mas agora a quantidade de nego com o nick de Lumei Lumei Junior Lumei Zinho que tá aparecendo aqui no server meu Deus apareceu cada dia eu vejo um cara mano vacila em salve para o Monek que tô segundo kit do jogo sabe para ele sabe que o Max Simpsons 1043 aí bolado BR Vitão God absoluto no bagulho Lucas Uchiha Fênix ou Fênix que lutou com a gente lá na batalha dos sábios né deu tempo para nós para você ele deu mano ele falou ó toma um combo aí aí eu peguei ninguém chega e eu peguei ninguém me dá combo ó eu preciso os cara vai lá e tira os cara vai lá e tira ao Médio feste está lá o cara é S36 Médio Fest absoluto eles podiam fazer saque entre servidor também né cara tá difícil saquear alguém nossa saque SS é competição absoluta aqui no server né mano mas você tem sorte que que você não tá fazendo com uma hora que o tsunami faz que o tsunami tsunami você não sabe o que que é fazer e acho que nem usa dois mouse ao mesmo tempo um para clicar ali outro para clicar não aceitar velho não é possível não mas eu era malandra eu fazia pelo celular porque um dedo ficava no reflete o outro já clicava mas saudade por fim o tsunami na dá o horário do saque lá do meio-dia mano esquece espera ele fazer aí você faz porque ele é muito rápido mentira deve usar maca ele é muito rápido eu falei para ele que se eu tivesse no meu auge da idade lá para os 17 anos eu dava um pau nele ali ficava tão rápido que ele não tem nem a ver a corda do douradinho do SS mas não dá mano destreza manual do Lumei eu perdi a minha destreza eu perdi a minha destreza depois que a gente passa da da casa dos 20 assim você já não tá não tem aquele mais aquela agilidade saudade anotado eu vou mandar um salve para o AKT deve ser Akatsuki né AKT geralmente é de o que é Akatsuki Tron S 208 mano o cara lá do 208 que você não sabe valeu aí mano abração tamo junto nem tem guilde que chama Akatsuki tem muita vida Akatsuki nem sabe para todo mundo que é da Akatsuki cara todos Akatsuki aí tentam ser salvados vocês são um ziki do bagulho Akatsuki das 44 melhor que o que vocês já viram até que tem né mano os Akatsuki das 44 formador de pacotes E aí o cara do Aoi Alucard Eita olha minha compra aqui funcionando moleque só não tem o cara tá usando o lipxain também com fio de pedra vai vendo salve mano sabe o mano camus aí do S54 aí usando o lipxain lipxain é da hora mano vou mandar para ele aqui que o lipxain é da hora e o melhor ninja eu vou mandar um fudos para você queira legal ninguém pode ver o cara tem 62k ó vai falando mal dele aí ó eu ia ficar muito puxa nego querendo nego tira nego ferrando com meu torninho e ainda querendo desagradável puxando papo nossa o cara se entregou ainda mano em pleno no vídeo que o cara falou que já terminou que tá dando vitória para rapaziada dando a vitória tirando tá tirando a vitória né porque ele veio querendo ganhar eu acho aí viu que deu ruim que vacilo mano você não pode fazer isso cara isso é isso não se faz eu vou agradecer ele pela vitória valeu pela vitória tamo junto pelo nosso meu Deus TMJ tamo junto o Hashirama do S27 aí salve para o mano aí um salve para a G aí que tá aí no TS aí aguentando o ódio todo dia hoje hoje sabe para o Phil vai Phil para o S49 salve Phil ele entrou ele entrou muito no clima ele se empolga para caralho ele sabe para o ost Sun in mano do 119 é nós mano a última luta do torneio esse torneio tá muito rápido cara eu acho que eu tenho que começar a fazer outra coisa de torneio um 20 minutos de salve para dar mais salve por torneio agora por meta quadrada por luta de torneio ó Raul tá querendo ser filmado cadê o Raul vai daí tem eu e o Raul aqui ó ó o Raul tá de nome vermelho ó da vitória é minha última formação aí é sacanagem né ganha do mano aqui então vou dar vitória para o mano aqui mano Aoba do S37 acabou de ganhar nossa vitória que a gente precisa ganhar tempo no vídeo então a gente vai dar nossa quase que atualizei a primeira página é só recuar né vamos recuar aqui então para o mano Aoba eu devia ter feito teste do inscrito né porque se ele fosse inscrito aí eu dava mas não dava não mano e deixa eu ressuscitar o que agora você vê se o cara curte seu canal se ele curtir ele tem vantagem aí eu tiro um ninja e olha tipo ganha uma medalha de um dia ele ganha vantagens olha fica bufado você tá comercializando isso daí legal deixa eu ver aqui um strike em você aqui deixa eu montar o bagulho de novo porque morreu todo mundo né eu recuei e tal é o que você tá calado hoje eu tô fazendo as coisas aqui para subir dá uma risadinha aí eu vou te falar uma coisa engraçada para você entender ai que cara é a risada do não pode falar falo dos ômulgo sem palavrão por favor essa risada não tem como mano tem gente com um comportamento desprezível nessa guia fica logo geral ou chama o Raul aqui o Raul é muito legal também o Raul nem tem ST hein velho o cara deve 1970 1940 acho que ele tem que ir para o Raul manda a carta quando ele precisa se comunicar com a gente manda carta ai meu Deus ele usa MSN até hoje o salve para o mana que a gente vai enfrentar aqui o último da da noite quem que é é o tipo de come de comigo 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 ele já quitou nem deu tempo de eu mandar o salve para o nome dele já acabou o torneio e agora que a gente faz vamos jogar um Uno vamos jogar um Agario para poder que isso meu Deus jogo gente velha já deu 16 minutos de vídeo acho que já tá bom já vou despedir da galera aqui dá tchau aí ó tá tchau gente tomar seu cu tô louco ó a gente não faz isso não não falou rapaziada falou rapaziada até o próximo vídeo tá tchau pessoal aí manda beijo para os inscritos aí gente dá uma moral para nós um beijo para os inscritos e se inscrevam mais aí nesse canal aí que a gente apareça mais fala aí já tô até vendo já as visualizações subindo só com a gente aqui tá claro e a voz de veluza dela é o ódio que estraga o negócio né mano não mas eu acho que a abertura do não a abertura do vídeo tinha que ser a risada do Mugo remixada assim sabe aí sim você ia ver a versão Sweet Dreams ali da risada do Mugo oh Raul autista aqui querendo descobrir ai valeu aí para quem assistiu mano deixa um like aí se gostou da voz do Odd da risada do Mugo eu vou dar dislike abração para todo mundo aí até o próximo vídeo mano valeu vocês aí falou